Esse menino aí pra gente comemorar junto esse momento, que não é só um momento especial pra vocês, mas pra todos nós. Tá certo? Vou colocar aqui em cima. Cupido, organiza a mesa! Nós temos também aqui o Adail. Já parabenizou o Benedito, Adail? Ainda não. Ainda não? Parabeniza o seu amigo. Parabéns ao seu meu amigo. Mais uma vez, né? Muito obrigado, meu amigo. Desejar tudo de bom pro seu filho, pro Pedro, Pedro Eliseu. Pedro Eliseu, cara, hein? É, e dizer pra ele que é uma pessoa especial. Já que ele também se tornou uma pessoa especial, que eu não conhecia, passei a conhecer depois que ele se veio aqui, visitar a casa dela. E a gente criou um laço de amizade. Falou já, já, já era mais atrasado com o Benedito, aí vira e mexe, a gente dá um pulso na casa dele lá pra, conversar, né? Aí acompanhando direto ela lá também, né? Hoje a mulher também tá agoniada lá, por ela lá, porque ela já queimou. Mandar um abraço pra Cleia nesse momento. A Cleia sempre acompanhando o nosso canal, que é a esposa do Adailton, né? E alguém que torce muito por todas as famílias, mandou mensagem pra mim sobre o nascimento aí do Pedro Eliseu. Ela tá bastante feliz, o Adailton também. O senhor, graças a Deus, deu certo. Aquilo que o senhor falou no vídeo de mais cedo, né? Isso. Colocar a confiança no Papai do Céu, que dá tudo certo. Com certeza, né? Feliz pra ele, né? Olha só o que Deus fez, é uma surpresa pra ele. Lindo menino, tão bem pra glória de Deus, né? E é só alegria agora, né? É só alegria. Maravilhoso. Já vem trazer muita alegria ainda, ainda mais, né? Porque uma criança, dando uma casa, é sempre uma bênção. Eu creio que o Benaim vai estar acompanhando essa trajetória aí do Pedro Eliseu, né? Pedro Eliseu. Até tava vendo aquele dia, né? Que eu comentei em casa sobre as profecias, né? E eu lembrei, porque eu tava lembrando sobre Eliseu, né? Eliseu foi um grande profeta, né? E aí eu lembrei de dar as tuas palavras, né? E vem mais um aí, né? É isso. Lá da Samsoni, só profecia, né? Glória a Deus. Nós temos aqui também o seu Baian, tá bom? Muito bom. Dá uma boa noite pro pessoal que tá acompanhando aí. Tudo bom, né? Espero que pra todo mundo seja ótimo e mais melhor ainda por vir me vir. Mais uma vez que vai ser pago, mais uma vez. E eu desejo pra ele e pra esposa dele que tenha uma boa felicidade, que Deus te acompanhe. Não só ele, mas todos. Aê! Obrigado! Tchau, tchau, tchau.